Atenção Cruzeiro em Cirtarrê de 6x1 para o top de 6 segundos E aí galera, tudo bem com vocês? Fazer aqui um giro com as notícias que tem movimentado o ambiente do Cruzeiro até essa terça-feira começando com a contratação do meio atacante Careca, tá? O jogador que veio do futebol amazonense fica por empréstimo no Cruzeiro até agosto do ano que vem Ele fez um período de 10 dias de testes, agradou a comissão técnica, vai ficar no clube pode inclusive ser utilizado na primeira liga e no campeonato brasileiro, tá? Então até agosto do ano que vem ele tá aí pra se provar e pra convencer o Cruzeiro a contratá-lo em definitivo ele que já tem um valor fixado como opção de compra Então tomara que o Careca consiga render bem, consiga se provar e ser um grande talento e ajudar o Cruzeiro Só ressaltando pra quem gosta desse tipo de informação, ele vai usar o número 31 na temporada Outra notícia importante é que foi divulgado hoje o preço dos ingressos pra grande decisão Cruzeiro e Flamengo no dia 27 de setembro Acho que os preços estão inclusive bem ok, assim, dentro da normalidade, tá? O ingresso na versão inteira, né? Pra quem não é sócio do clube Vai ser a mais barata R$100 e o mais caro R$300 o preço dos ingressos Tem meio entrada pra todos os setores, né? Aí os sócios pagam um pouco menos Então assim, acho que tá ok Quando a gente pensa que é uma decisão de Copa do Brasil O preço praticado tá bacana, tá bem até dentro, até mais barato do que o que vai ser praticado pelo Flamengo lá no Maracanã Ingresso pra torcida visitante é R$300 inteira, R$150 a meia Aí a questão do setor mesmo, né? Eles ficam ali num setor que é equiparado ao roxo Então é realmente o ingresso mais caro pra final Se você quiser ser sócio do Cruzeiro e garantir a sua presença na final, cara Eu acho que só o sócio cativo mesmo que tem a presença garantida Quem é sócio Cruzeiro sempre, Papa Filas, outras modalidades Eu acho que vai ter uma dificuldade pra conseguir comprar ingresso Porque a gente sabe como que é, a procura vai ser muito, vai abrir venda, site vai cair Essas coisas vão acontecer, né? Então assim, se você realmente quiser ir Acho que vai ter que fazer o sócio cativo mesmo, aquele pra quem vai todo jogo Ou então você pode ser como eu, aceitar os fatos e assistir pela televisão Provavelmente alcoolizado Algumas informações do departamento médico O lateral direito Rafael Galhardo tá praticamente 100% Já tá treinando com o grupo Deverá assinar contrato nos próximos dias E provavelmente vai ser reforço ainda durante essa temporada, tá? Já o zagueiro Manuel tá com um processo meio lento ali Pra consolidar a lesão Segundo o novo médico do Cruzeiro, né? Esse novo diretor, o Dr. Fernando A lesão que o Manuel tem Que inicialmente passaram um prazo de dois meses pra recuperação Ela tem um prazo mais abrangente Pode demorar até seis meses Então assim, eu acho que a gente não deve contar com o Manuel por enquanto Da mesma forma que a gente já não conta com o Dedé, né? Vamos contar aí com os zagueiros que a gente tem É Léo, Murilo, é Digão que veio agora E assim, são as opções, cara O Arthur da base que deverá estrear nessa quarta pela primeira liga, né? Então assim, quando o Manuel e o Dedé estiverem 100%, maravilha Teremos ótimos zagueiros à disposição Mas enquanto isso a gente tem que se virar com as outras opções mesmo E até que os nossos zagueiros têm jogado um futebol legal, assim, na minha visão Melhorou muito o nosso desempenho Desde que o Caicedo deixou o clube O Rafael Marques deve ficar aí 30 dias ainda afastado Na verdade um pouco menos, né? Porque eram 30 dias a partir da cirurgia Que, salvo engano, foi feito semana passada Então deve demorar mais umas três semanas Até ele estar de volta à condição de jogo Ariel Cabral provavelmente só retorna mesmo na próxima temporada Ou talvez no finalzinho desse ano Judivan está em processo de transição ali Mas o clube está com muito cuidado com ele Para que não sofra uma nova lesão Ele que já está aí há mais de dois anos Com muitos problemas físicos Então assim, é outro jogador que eu também não conto Como opção do elenco para esse ano Mas se ele se recuperar, melhor ainda Mas não é um cara que a gente pode ter muita expectativa Com relação à sua entrada na equipe Por fim, uma informação rápida Se você está vendo esse vídeo agora, né? Que eu estou postando terça-feira 19 horas tem Cruzeiro e Fluminense no Sport TV Brasileirão Sub-20, tá? Então se tiver oportunidade Assiste o jogo lá Os meninos estão bem nessa fase Ganharam os dois primeiros jogos Então vamos ver Na verdade é Fluminense e Cruzeiro, tá? O jogo é no Rio de Janeiro Mas 19 horas dessa terça Tem aí partida do Sub-20 pelo Brasileirão Com relação ao vídeo do pré-jogo De amanhã, Cruzeiro e Grêmio pela Primeira Liga Excepcionalmente eu não vou postar esse vídeo Um dia antes Eu vou postar o vídeo amanhã Quarta-feira de manhã Tá? Antes do almoço Ali 10, 11 horas da manhã Até para esse vídeo entrar aqui Dá tempo da gente debater cada coisa E para o Mano definir um pouco mais Quais os jogadores serão relacionados Para o jogo da Primeira Liga Beleza? Então deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Use os comentários para falar O que você pensa sobre qualquer uma dessas notícias Ou sobre todas elas E tamo junto Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho